Eu chamo-me Joana Boaventura Matheus e eu vivo no meu espaço. Eu estudo em escola primária completa de Angola. A minha mãe me acompanha na escola às 13h30 e vai me levar às 12 horas. Às vezes sente pena de mim, um dia que ele falou que diz Mamã, quando você não estiver mais aqui no mundo, quem vai me levar para a escola? Até vai tentar outras pessoas quando ela vai para lá. Então nós optamos de manter aqui em casa. Quando vai para a casa de banho, temos que ocupar sempre para a casa de banho e esperar ela fazer a necessidade de encargar de volta para aqui. Eu estudo em escola no bórdio e se eu quero fazer xixi, eu faço a testação. E muitos alunos fazendo as danças era mal. Eu gostaria de agradecer os tutios e as tutias que vão me ajudar.